Seja bem-vindo de volta aqui ao Modo Carreira com o Borussia Dortmund. No episódio de hoje, vamos ter o nosso primeiro jogo pela Bundesliga contra o Bayern de Munique, que venceu a temporada passada. Então, caras, eu não espero nada mais, nada menos do que uma vitória. Teremos contratações também e teremos também uma alteração na formação para testar mais um esquema. O passado deu certo, mas eu quero saber de mais um aqui. Então, vamos parar de enrolar e vamos lá ver o Borussia Dortmund brilhar. Vai começar a Bundesliga, molecada. Mönchengladbach, Wolfsburg, Schalke 04 e Hannover fizeram aí os seus primeiros jogos e estrearam com vitória. Agora é a vez do Borussia estrear e a estreia vai ser embaçada. A estreia contra o Bayern de Munique, eu vou de número 1, mano. E os caras vão de número 1 também, mano. Vamos número 1 contra número 1. Detalhe é o seguinte, vamos jogar em casa. E eu mudei um pouquinho a formação aqui para a gente testar. 4-1, 4-1 e vamos ver o que vai rolar, mano. Se não der certo, a gente volta naquela formação que testamos no jogo anterior, no vídeo anterior, que deu muito certo. Então, ó, dificuldade está no lendário. 5 minutos do tempo, tá bom, Borussão? Vamos lá, vamos estrear com vitória. Então vamos lá, rapaziada. Os dois times já estão em campo. O Signal Iduna Park, como eu falei, a gente vai ter que vencer, hein, mano. Vamos vencer, Borussão, vamos lá. Vamos fazer a nossa estreia positiva aqui na Bundesliga. Rola a bola para o primeiro tempo. 0x0 a bola é nossa e a bola é do Borussão no ataque. Se liga, se liga. Não deu, né? Não deu. Cruzei mal. Caraca, mano, rouba a bola e não fica com ela, velho. Ai, meu Deus. 1x0, Bayer de Munique, manos. 1x0 para o Bayer aqui no Signal Iduna Park. Se liga, eu roubei essa bola e não fiquei com ela, cara. Não fiquei com ela. Enfim, leva. É monstro, né, mano? Cabeçada, experiente. Não perde, né, velho? 1x0. Vamos correr atrás do prejuízo aqui, mano. Vamos atrás do placar e vamos conseguir essa virada. Olha aí o bolão. Já aqui com o Brant. Tentou o corte em cima do Hernandes. Não conseguiu. Olha a falta marcada. 27 metros do gol. Lewandowski vem e bateu direto na trave. Ah, não. Puta, par... Caramba, mano. Assustei agora. Pensei que essa bola ia sobrar. Eu pensei que ela ia sobrar. E agora o Kai Havertz meteu a bola aqui no Timo Werner. Vamos, Werner. Vamos, Werner. Isso. Cortou bonito o Timo Werner. Ai, pai. Quase, meus amigos. Quase que o Borussia no contra-ataque maravilhinho. Olha aí, o Pavard conseguiu tirar essa bola dali, mano. Cobrança curta aqui do Borussia. Timo Werner. Olha aí o Hummels. Ajeitou. Sancho. O Neuer estava esperto, estava ligeiro. Não peguei do jeito que eu queria também. Ah, mano. Eu não acredito. Vai ser embaçado o segundo tempo pra gente aqui, hein, mano. Eu entreguei a paçoca. Fazia tempo que eu não dava uma paçocada. Olha só o que eu fiz, ó. Ó. Olha que lindo. Entreguei a paçoca. Bonito, mano. 2x0. Final de primeiro tempo, rapaziada. 2x0 pro Bahia de Munique. Não é um resultado qualquer, cara. Não é um resultado qualquer. 2x0 no primeiro tempo pros caras. Vai ser difícil de virar, mano. Vai ser difícil de virar. Eu vou alterar aqui meu esquema tático. Vou voltar do jeito que estava. Vamos tentar ver se a gente consegue aí virar esse jogo, mano. Então tá aí, rapaziada. Voltei no esquema que estava aqui, mano. Witzel, Hevertz e Marco Reus. Vamos lá, cara. Vamos lá, mano. Vamos tentar. Vamos ver o que vai dar. Eu vou colocar o Haaland no lugar do Werner. Ai, mano. Vamos pra cima. Vamos pra cima do Bayern. Vamos virar. Vamos virar esse jogo. Olha o Coman. Primeira jogada dele. O cruzamento dele é bom, hein, mano. Ainda bem que o Sancho conseguiu tirar essa bola dali. Vem Alex Telles. Olha o Sancho em cima dele. Opa. O primeiro lance deu falta. É vantagem. Olha como os caras seguram bem a bola. Fizeram bem ali a finta também. Vamos, Borussia. Vamos roubar essa bola, Borussia. Ó, Pavar. Borussia não consegue pegar a bola, mano. Borussia não consegue ficar com a bola. É cruzamento e passe de tudo quanto é lado. Vamos, Burke. Vamos na velocidade. Quem sabe agora. Branche. Vamos, meu irmão. Vamos. Ah, pelo amor de Deus. Vai, Burke. Ah, mano. O Burke. Ha, ha, ha. Ai, Burke. Véios. Pelo amor. Pelo amor, cara. Cara, eu juro que eu não esperava que o Burke não ia pegar essa bola, mano. Que isso. Ó, se liga o lance. Bicudou. Beleza. Ó o Burke. Aí quem foi pegar foi o Konaté, cara. O Burke não pegou a bola, mano. Olha lá. Chutou. Ah, agora já nem apareceu. 3x0, mano. Agora já era. Estreamos com derrota, hein, cara. Com derrota. Dois gols do monstro Leva. Cara, nenhum passe, velho. Nenhum. Juro. Juro. Cara, passes fáceis o Borussia estava errando, cara. O Borussia não entrou em campo hoje. De longe não é o Borussia que a gente conhece. E sofremos uma derrota horrorosa, vergonhosa dentro de casa, mano. 3x0 pro nosso rival. Na estreia da Bundesliga, dentro de casa. E teve gol do Gabigol, né? Ou não? Não lembro. Vamos ver. Não, não teve gol do Gabigol. Pelo menos isso. Pelo menos não teve gol do Gabigol. Mas, enfim, cara. Que derrota horrorosa. Um dia pra esquecer. Pra esquecer. Então, vamos lá, rapaziada. Fizemos na comunidade do YouTube uma votação. Witzel fica ou Witzel sai? Vocês querem o Rodri no lugar dele. Ele tem 31 anos. Vai começar a perder o over. Enquanto o Rodri vai começar a só ganhar, né, mano? Só vai ganhar e o Witzel vai perder. Então, vamos lá. Eu vou listá-lo na lista de transferências. E vamos ver se a gente recebe alguma proposta boa nele. Pra gente tentar a contratação do Rodri, beleza? Chegou uma oferta aqui no Thorgan Hazard. O nosso rival tá querendo ele por 41 milhões. E é claro que eu não vou fortalecer rival algum. Recusado. Enquanto não recebemos propostas. Vamos lá, vamos. Vamos pro jogo contra o Wolfsburg. Vamos tentar esquecer. Vamos esquecer essa primeira rodada que foi horrorosa, cara. Horrorosa. E hoje eu vou tirar o Witzel, cara. O Witzel não tava bem no jogo. Eu vou colocar o Zacaria no lugar dele ali. Zacaria que joga bem como volante também. Hoje também o Haaland vai entrar como titular no lugar do tipo Werner. E o Marco Reus vai trocar aqui com o Brant, beleza? Marco Reus vai jogar mais ali pelas pontas. Fechou? Lendário 5 minutos pancada contra o Wolfsburg. Cara, pelo amor de Deus. A gente vai jogar fora de casa. Vai jogar na casa do Wolfsburg. Vamos. Vamos, Brução. Vamos lá. Vamos vencer o Wolfsburg. Então vamos lá, rapaziada. Vamos. O jogo tá chovendo. Dia de testar goleiro, hein? Dia de testar o goleiro. Bora, Brução. Vamos pra cima. Vamos vencer. Aqui na casa do Wolfsburg. Eu quero vencer aqui, hein, mano. Vamos. Olha o contra-ataque do Borussia. Hakimi. Kai Havertz. Boa bola no Hakimi. Vamos, meu irmão. Vamos, Hakimi. Vamos, Hakimi. Seu monstro. Isso. Ai, eu tentei o corte. Cortar pra trás. Tocar pra trás não deu, mano do céu. Tô nervoso, cara. Tô nervoso. Tô nervoso porque eu perdi lá, cara. Eu preciso de um resultado. E é embaçado, cara, jogar assim, mano. É pressão, tá ligado? Jogar na pressão é complicado, cara. Kai Havertz. Boa bola dos... Olha aí. Agora vai, Brant. Agora vai, moleque. Agora vai, moleque. Que bolão do Haaland, cara. Que bolão do Haaland, cara. Vai... Ai, cortou. Cortou. Era pra ele dar um abraço no Haaland. Olha a bola do Haaland, cara. De letra. Que passe maravilhoso de letra da nossa besta enjaulada. Do nosso monstro enjaulado. Do nossa besta infernal. O cara joga muito, mano. O passe do Haaland foi crucial pra essa bola chegar no Brant. Ufa, ufa. Vamos ver se agora a gente tira um pouco do peso das costas. Um pouco da pressão. E vamos pra cima. Final de primeiro tempo. Por enquanto, 1x0, mano. Por enquanto, 1x0. O Kai Havertz, mano. Além dele tá um pouco mais cansado. Ele não tá bem na partida. Então, eu vou tirar ele. E vou colocar o Henrican no lugar. Fechou? Restante fica. Restante fica, mano. Vamos... Na verdade, velho. Na verdade, você quer... Não, não. O restante vai ficar. Vai ficar. Não vou tirar o Brant, não. Porque o cara fez o gol. E tá bem na partida. Então, bora. Ih, rapaziada. Olha o Wolfsburg. Olha o Wolfsburg. Meu Deus. Meu Deus. Isso. Conatê ligeiro, velho. Conatê foi ligeiro no lance. Olha aí a bola. Chegou no Royce. Vamos. Zacaria. Vamos, irmão. Isso, Zaca. Boa. Boa. Olha o Haaland. Olha o Haaland. Tocou e passou. Vamos, monstro. Vamos, monstro. Isso. Trouxe o pé. Fez o corte. E a bola vai sobrar com o Sancho. Duas jogadas do Haaland. Duas, mano. Duas jogadas do Haaland aqui que acaba saindo gol. O Haaland é demais, cara. Que isso, mano. O Sancho tava no lugar certo na hora certa também. Mas a jogada do Haaland ali, meu, impressionante. O Haaland cortou. O zagueirão quase caiu lá. Você viu que da hora. E a bola foi sobrar aqui nos pés do Sancho. Tinha ali o Henrique no meio também, mas preferiu bater o gol inteiro aberto pra ele ali. Ele bateu e conseguiu fazer o gol. 2x0, Borussia. Vamos. 72 minutos. 2x0, Borussia, mano. Vou colocar o Royce no lugar do Brant. Agora sim, o Brant tá um pouco mais cansado. Vou colocar o Hazard e o Guerreiro, mano. O Guerreiro vai entrar ali no lugar do Diné. Beleza? Bora, Borussão. Vamos. Olha o Royce. Bolão. Bolão pro Hazard. Vamos Hazard. Vamos Hazard. Fez o corte. Trouxe pro meio. Abriu espaço e fez um golaço. E fez um golaço. No primeiro jogo a gente perde por 3x0. E no segundo a gente vence por 3x0, cara. Tá bom. Tá bom. Saldo, zero, né? Saldo de gols, zero. Mas é uma boa recuperação do Borussia. Comecei a ficar assustado com aquele resultado contra o Bayern. E aí, olha o golaço do Hazard, mano. Cê é louco, meu irmão. Que golaço. 3x0, Borussão da massa. Vamos. Vamos dar a volta por cima. Zacaria abriu aqui com o Guerreiro. O Guerreiro tem o Hazard aberto aqui, ó. Com bastante espaço, mano. Com bastante espaço e tem o Royce chegando. A bola no Royce. Ele cruzou pra trás. Olha só quem chega. 4. 4 gols, cê sabe o que tem que fazer, né? Qual que é a regrinha aqui do modo carreira? 4 gols, tem que compartilhar o vídeo, hein, mano. 4 gols, tem que compartilhar o vídeo. Independente se eu tomar 4 ou fizer 4. E agora aqui na casa do Volk, a gente tá metendo 4. Jogada do Royce ali. Olha aí o Hakimi chegando. Bonito. Bonito. 4x0, Borussão. Caraca, mano. Golaço. Golaço. 4x1. Tem que tomar um gol, né, mano? Tem que tomar um gol. O saldo volta a ser zero. Estava com um saldo positivo ali. Um de saldo, né? Voltou a ser zero. Final do jogo, rapaziada. 4x1. Bom, menos mal. Menos mal. Comecei assustado aqui a Bundesliga. Agora, Borussia entrou em campo e a gente conseguiu um resultado bom aqui fora de casa, né, mano? Fora de casa. 4x1 em cima do Wolfsburg. Tivemos aí 7 finalizações. Acertei aí 7 no gol. Dessa aí 7, 4 entraram e o Wolfsburg acertou duas, entrou uma. Royce, jogador da partida aí. Bora. Então, por enquanto tá assim, ó. Os únicos dois que conseguiram vencer os dois jogos aí foram o Borussia Mönchengladbach e o Bayern de Munique. Schalke 04 e Werder Bremen vem ali na terceira e quarta colocação com 4 pontos. O Borussia Mönchengladbach e o Borussia Mönchengladbach.com.br. E o Frankfurt, 3 pontos. 42 milhões é o valor que eu quero. Será que eles pagam? Vamos lá. 42 milhas e pagaram, mano. E pagaram logo de primeira, como eu sempre falo, se eu soubesse, eu tinha pedido mais. Mas tá bom. E é o seguinte, eu não vou tentar fazer a contratação do Rodri ainda, porque eu preciso saber se o Witzel vai pra lá, se ele realmente aceitar. Aí eu vou ter a grana pra contratá-lo. Porque ele pode valer até 100 milhões. Eu tenho 70 milhões no banco. Vamos ter que esperar a grana do Witzel entrar pra tentar contratar o Rodri. Enquanto isso, mano, enquanto isso, a gente tem um jogo aqui, ó, contra o Frankfurt. Frankfurt tá ali, ó, junto com o Borussia, sétima e oitava colocações pra gente ali. Vamos lá, mano. Vamos contra o Frankfurt lá. Vamos tentar nossos outros três pontinhos aí. Eu vou de número um e eles também vão, porque a gente vai jogar em casa agora, mano. O esquema vai ser o mesmo. Eu vou deixar o Witzel hoje pra ver se, de repente, esse for o último jogo dele aí, pra ele também poder se despedir da torcida. Fechou, rapaziada? É lendário. Cinco minutos, o tempo tá bom. Borussão, vamos lá. Vamos vencer mais uma. Vamos fazer mais três pontos. Vamos lá. Vamos subir na tabela, hein, mano. Olha aí. Olha aí. A muralha. A muralha amarela tá aí, mano. A muralha amarela está aí. Signal Iduna Park, Dortmund e Frankfurt. Eu vou cortar toda a parada aqui, mano. Vamos lá pro jogo. Olha o Sancho aí. A bola é nossa. 0x0, Borussão. Vamos lá, velho. Vamos, Borussão. Vamos, vamos, mano. Vamos. Boa bola do Brant aqui com o Dinheiro. Dinheiro trouxe o cruzamento buscando ali o Timo Werner, mano. Tira de lá o Frankfurt do jeito que deu. Vem o Brant, rapaziada. Olha o Julião Brant. Fez o corte. Arrumou o espaço. Deixou com o Royce. Olha o giro. Tá lá, mano. Tá lá. Marco o Royce. Abre o placar aqui. Que é Borussão. Borussão que fala, mano. É Borussão. Vamos, Royce. Seu monstro. Seu monstro. Olha a jogada do Brant. Ele cortou pra trás. Deixou com o Royce. O Royce dominou. Girou. E bateu bonito ali, mano. 1x0. Olha o Sancho. Na velocidade. Tem espaço. Ele fez a jogada individual. Deixou com o Kai Havertz. Eu tentei cortar pro meio. Vamos, Havertz. Consegui. Vamos. Isso. Brant. Boa bola. Agora ferrou, mano. Agora ferrou. Agora ferrou. Ai, 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 ai. Boa. Boa, Hakimi. Seu mito. Escanteio aqui pro Frankfurt. Vamos tirar essa bola daí, Borussão. Vamos tirar essa bola daí. Vamos lá no contra-ataque, hein. Olha o Sancho. Devia ter ficado com ela, né, mano. Foi sem querer esse toque, mano. Foi sem querer isso. Vamos, Hakimi. Briga em todas, né. Tá em todas. Olha aí o Hakimi como é monstro. Como é monstro esse jogador. Agora o Sancho aqui na cobertura. Boa bola. Boa bola, Borussia. Vamos, Borussia. Olha agora, Witzel. Vai, Kai Havertz. Não era aí pro time Werner. Era o Brant. Tava passando lá em cima, mano. A bola ainda deu certo. Vamos. Isso. 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 Olha o Brant. Sozinho. Sozinho. Tá na cara com o goleiro. Tá lá mais um. O Borussão da Barça. Julian Brandt faz o gol. Que bolão. Que bolão. Borussia. Borussia. Só isso que eu tenho pra falar, mano. Depois dos 3x0 lá do Leverkusen, cara. Tem que vibrar muito, mano. Tem que vibrar muito com esse Borussia, velho. Julian Brandt cortou o goleiro. E bateu de esquerda bonito no canto. Vamos, Borussão. Vamos. Vamos jogar sério. E vamos lá. Pra mais uma vitória. Olha o Witzel. Olha o Witzel que ele fez. Olha o Witzel que ele fez. Olha o Witzel o que ele fez. Olha o Witzel o que ele fez. Travou o disco, mano. Travou o disco. Que lançamento foi esse do Witzel, meu irmão? Witzel do céu. Olha esse lançamento. O Werner correu no meio dos dois. O Witzel viu. Ele ajeitou de cabeça e bateu bonito na saída do goleiro. 3x0. Será que vai ter compartilhamento de novo? Vamos ver. Mas o primeiro tempo tá 3x0. Tá bom. Pênalti, juizão. Pênalti, juizão. Sério que você vai dar um pênalti, juizão. Ai, mano do céu. O goleirão tava nela. Olha o pênalti que o juiz deu, velho. Deu o pênalti do Konatê. Ele só acompanhou, mano. E eu nem controlando ele tava. Saí com o goleiro. Quer dizer, eu tava controlando. Tava fechando. Mas não apertei pra roubar. Não apertei pra dar carrinho. Nem nada. Enfim, vamos. Vamos, o Burk partiu. Ah, droga. Candreva fez o dele ali, mano. 3x1. 3x1 aos 49, hein. Isso vai encher o Frankfurt de esperança. A gente não pode deixar o Frankfurt gostar do jogo agora. Ele bateu bem, mano. Bateu bem. Mas vamos lá. Não vamos deixar eles gostarem do jogo, não. Vamos pra cima, Borussia. Vamos ampliar esse placar aqui. Mostrar pra eles aí que o Borussia não veio pra brincar aqui, não. Escanteio pro Frankfurt. 60 minutos. Eles tão gostando do jogo e o Borussia precisa fazer mais um. Pra não deixar eles gostarem do jogo. E você viu, né? Eu tentei bicudar a bola aí e não consegui. Só falta, né? Ó. E eu não posso apertar muita coisa aqui. Que esse juiz tá doidinho pra dar pênalti, né? Isso. Vamos, Borussia. Vamos, Marco Reus. Isso. Boa bola com o Kai Havertz. Vamos, Kai Havertz. Witzel. E o Kai Havertz? Não, o Kai Havertz. Nossa, mano. Não, mano. O que ele fez? O que o Borussia fez, velho? Mano, a bola... Olha isso. E eu não... Ah, mano. Eu roubo a bola. A bola não fica comigo, cara. Você é louco. Você é louco. Ó. É impossível tem hora, viu? Tem hora que é complicado. Saiu bem da marcação o Sancho. Eu embacei demais aqui, mas eu consegui segurar a bola no ataque e a vitória, mano. 3x1 para o Borussia Dortmund em cima do Frankfurt. Foi um ótimo resultado. É uma pena que vocês não precisaram compartilhar o vídeo de novo, né, mano? É uma pena. Mas tá bom. Fico contente aqui com os três pontos. Infelizmente, eu achei que aquilo lá não foi pênalti, mas tá aí, ó. Borussão chegando 11 vezes, o Frankfurt chegando 5 e o Brandt sendo aí o jogador da partida. Beleza, manos. Olha aí. O Witzel realmente foi vendido e agora a gente tem mais 38 milhões. Vamos lá tentar o Rodri. Porém, antes da gente ir lá tentar o Rodri, temos uma oferta do Liverpool. 91 milhões do Brandt. Pode valer até 155 e é claro que eu vou recusar, né, Liverpool? Não vou vender o Brandt. Vamos lá, mano. Vamos lá. 100 milhões é o valor máximo dele ali. Eu quero por muito menos que isso. Eu quero por uns 80 milhões ali. Se eu conseguisse, estaria ótimo. Porque ele vale 56 e o preço de mercado dele é 56. Então, eu já vou jogar aqui, ó, 68 milhões. Vamos. 68 milhões. Vai. Aceita. Vai ter que fazer melhor. Ah, 104, mano. 104? Vocês já vão começar pedindo mais? Cara, eu juro pra vocês, velho. Eu não vou pagar 100 milhões nele, não. Não vou mesmo, mano. 74 e 400. Vamos. Subi mais 10 milhões. Desculpe. Acreditamos que está. Ai, ai, ai. Não sei, né, rapaziada? Sei não. Você que pediu o Rodri aí, cara. Vai. 84 milhões. 85 milhões, vai. Será? Será que rola por 85 milhões? É uma baita de uma grana. Beleza. Negócio fechado. Você que pediu, deu sorte. Porque ele não ia pagar 100 milhões. Não ia mesmo. E agora? Ele quer vir? Não sei. Vamos ver. Vamos ver se ele quer vir pra cá. Vamos ver se ele vai querer vir jogar aqui no Borussia. Mas acho que sim, né, mano? Pela temporada anterior do Borussia. E aí eu acredito que ele vai querer sim, mano. Ele vai querer função de crucial, né, mano? 87 de over 24 anos. E beleza. Ele vai estar sempre ali. 4 anos de contrato é o que ele quer. E eu vou aceitar, mano. Vamos lá. Ele não quer incluir uma multa. Eu também aceito a não inclusão. E agora? E agora? Boa, mano. Boa. Ele quer luva, partida, tal. Vamos lá. Vamos remover o bônus. E vai. E vai. E vai. E vai. O valor é baixo demais. Beleza, mano. Beleza. É isso. 110 mil de salário. Sem multa. 4 anos. Você que pediu aí o Rodri no lugar do Witzel. Quer dizer, vocês, né? Porque deu 91% de aprovação pro Witzel sair. Vocês é doido. Vamos lá. Tá aceito. Rodri, novo contratado do Borussão. Agora vamos lá. Vamos ser campeão de tudo, hein? De tudo. E é isso, manos. E é isso. O Bayern tá no modo God, como sempre. Não perdeu ainda. O Mönchengladbach tá lá com 7 pontos. E o Borussão alcançou a terceira colocação. O que será que vai acontecer no próximo episódio? Eu não sei. E espero que você também venha aqui junto comigo ver o que vai rolar. Fechou? Espero você no próximo episódio, então. Um grande abraço do Marshall e tchau. Tchau. Tchau.